Fiquem agora com os gols de Corinthians 3, Mirassol Zé. Vem o Corinthians de novo. Yuri Alberto Domino vem o Tapalajar Gades. Gol! Do Corinthians! Roger Guedes! Tudo bonitinho, de pé em pé. Renato Augusto, Yuri Alberto. Roger Guedes para abrir o placar. De pé. Do lado esquerdo, Renato Augusto prendeu. Perna direita. Gol! Sabe muito! Sabe demais! Conhece tudo e mais um pouco. De tapa! De qualidade! Renato Augusto! Falta direto. Luiz Otávio de cabeça! Pênalti pro Mirassol! Pênalti marcado! O árbitro em cima do lance do jeito que a bola veio. Parecia que o Cássio tava fácil pra pegar e segurar firme. Mas o Luiz Otávio antecipou. Vamos ver na repetição. O Cássio chega atrasado. Dá um soco no... De qualidade pro Mirassol aí. Camilo na perna direita. Cássio! Um dos grandes ídolos da história do clube. Cássio pega o pênalti. E faz o torcedor. Corinthians. Vem Corinthians. Juliano. Corinthians chegando. Cruzado é pra Roger Guedes. Gol! 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 Corinthians! Ager que é destinado. Que bola do Juliano! Que bola do Juliano! Dominou, levantou a cabeça, esperou o companheiro passar e deu na medida, na medida, o Roger Guedes só teve o trabalho de meter para o fundo da rede.